As dicas para o idoso ser mais feliz, primeira dica, sinta-se útil, nunca ponha na sua cabeça só porque você parou de trabalhar ou você virou inútil, se você fica só dentro de casa reclamando você virou inútil, então seja útil, se considere útil, segundo conselho, não seja um mendigo de respeito, carinho e amor com quem não quer saber muito de você, não chore por quem não merece, continue rezando etc, mas cuide mais de você terceiro conselho, isso é conselho para todos, repita comigo, idoso feliz é que tem atividade física seja ela qual for, então quem não tem meu irmão, vai arrumar um tênis, vai fazer uma caminhada, uma hidroginástica uma esteira, pode fazer qualquer coisa, máquina parada enferruja viu, tem algum já está enferrujado aí então começa a fazer atividade física, viu mãe quarto, olha para mim, pode ir no forró sim, pode ir, vai lá e olha pode dançar forró à vontade, forró dá mais anos de vida, não pode é pecar, pecado pode não forró dá zelo, mas dançar, pode ficar lá no relabush, não tem problema não quarto conselho, repita comigo, eu tenho que reclamar menos e sorrir mais olha, sejam pessoas de bom humor vejam a vida de maneira mais light, mais agradável né não tem nada melhor do que um idoso sorridente não tem nada pior do que um idoso cara enfesada quem está enfesado, vai no banheiro para jogar as festas fora quinto conselho você quer ser um idoso mais feliz? fala para quem está do seu lado aí aprenda a perdoar e esquecer o passado não está precisando disso? ah pai do meu filho ah não, aprenda a perdoar sexto conselho eu melhorei tanto? melhorou fala para eles, qual que é o sexto conselho? comer menos é gente, vocês querem viver mais? comam menos e vou dar um con... não, não é ficar sem comer não é comer menos outra coisa que eu vou dar um conselho para os idosos diminua o sal e evite gordura e depois das 18 horas evite carboidrato coma muita fruta muita verdura iogurte e tome muita água e não fique enchendo a barriga para dormir não porque você morre dormindo, viu? evite feijoada sétimo conselho coma mais peixe evite carne vermelha hoje peixe dá mais barato que a carne tem muito peixe bom coma mais peixe oitavo conselho durma bem não fique com um zumbi aguardado no meio da casa não ó padre eu tenho insônia leia o salmo 4 antes de dormir é o melhor salmo para quem quer ter uma noite de sono tranquila nono conselho eu já dei tomar de 6 a 8 copos de água todo dia sabe qual é o décimo conselho? você tem que cantar pelo menos 15 minutos todo dia a senhora canta? vai tomar banho? eu me amo eu me amo canta aquelas músicas da época da brilhantina qual é aquelas músicas que vocês gostam? o meu avô cantava muito é qual é a música que o meu avô cantava? do Nelson Gonçalves? é boemia aqui me tens de regresso não tem problema mas cante todos os dias pode cantar as que estão também tocando hoje como é aquela canção de tomar banho cantando? que não pode tomar? que só vem cantando lá? eu quero que você não goste? é eu quero é essa aí pode cantar essa também décimo primeiro conselho repita comigo idoso feliz é idoso que reza continue rezando então ah décimo segundo conselho mantenha o seu cérebro funcionando repita mantenha vou te dar conselhos jogue carta jogo de carta jogue carta faça palavras cruzadas sudoku que é aquele joguinho de número quando você for tomar banho eslave o seu corpo ou esfregue o seu corpo com a mão que você usa menos de olho fechado sabe que dificuldade? você está treinando o cérebro comece a decorar coisas leia todos os dias pelo menos um pouquinho para manter o cérebro funcionando décimo terceiro gostei gostei elegante elegantíssima gostei gostei décimo terceiro cuide da sua aparência seja um idoso elegante faça a barba igual o senhor faça o bigode bonito coloque um chale é está elegantíssimo faça o bigode né cuide da sua aparência não é porque é da idosa que você precisa ficar feio não curte da sua põe uma blusa bonitinha um tamanho autêntico todo mundo elegante quem não se enfeita por si se enjeita é fala de novo quem não se enfeita por si se enjeita quem não se enfeita por si se enjeita então antes bonitinho quem não se enfeita por si se enjeita é isso que eu falei quem não se enfeita por si se enjeita passe batom pode me corrigir vou décimo quarto conselho quando você isso serve para todos nós quando vocês notarem que a idade está pesando porque vai pesar viu mas não tem problema não todo mundo vai passar por isso comece a evitar degraus se você nota que você está caindo não saia sozinho que é machucado depois de doze é muito difícil então sempre peça a alguém ponha na sua casa corrimão não deixe coisa solta não ande em casa descalço coloque sempre chinelo tapete lá em casa é o inferno insera o chão e põe tapete ou se põe tapete e não insere o chão ou se insere o chão e não põe tapete vocês não caírem viu e último conselho converse e frequente lugares que tenha pessoas da sua idade que o papo render o papo render amém são quem aqui é um idoso feliz quem aqui pode ser ainda mais feliz muito bem e se você tem alguém ou um parente que esteja aqui vamos amá-los já deu aqui uma buscada geral neles aqui pra Bruno DVD é nós vamos terminar com a benção para os idosos não tem problema ela falou comigo eu estou fazendo 63 na minha cabeça eu tenho 23 não tem problema se eu fizesse com 23 eu acabei de 60 agora os idosos quando você está falando de idoso não é velho não porque no Brasil idoso é velho eu não estou falando de velho estou falando de idoso você que está na melhor idade repita comigo assim eu tenho ainda muitos sonhos eu não quero morrer sem realizar não olha pra cá olha pra mim os idosos aqui pode falar uma coisa verdadeira você não é idoso ou idosa pra fazer a sua família feliz antes de se preocupar com a felicidade da sua família realize os seus sonhos mesmo que a sua família te critique uma senhora me encontrou ontem lá em Ermida falou comigo assim padre trouxe o livro para o senhor assinar e reza pra mim que amanhã eu vou tirar a carteira de carro eu falei que glória e ela olhou pra mim e falou assim e a culpada é o senhor eu falei por que eu sou culpado? a minha vida toda eu quis dirigir e minha família falou não dá conta não dá conta um dia eu fui a missa o senhor olhou pra mim e falou assim não tirou a carteira não? tira que você dá conta e amanhã eu vou tirar e eu quero falar para os idosos você dá conta viu? realiza o seu sonho tem sonho de passear? passei não conhece a praia tem sonho de conhecer? tem plano muito baratinho arruma os idosos aluga uma van vai lá no Guarapari pelo menos vai molhar o pé tem sonho de ir no shopping? vai realiza o seu sonho para que você seja mais? os médicos vão me xingar e os filhos também mas eu vou falar não pode comer doce todo dia não mas o dia que a gente tem uma vontade doida pode de vez em quando pode não pode comer feijoada o ano inteiro não mas de vez em quando pode não tem problema a senhora já passou de vez em quando já comeu demais já só de vez em quando quer tomar uma cervejinha? pode não pode embebedar cervejinha pode gente isso aqui ó exemplo pra nós já passaram por cada problema já enfrentaram cada situação mas estão de pé perante o altar e Deus vai abençoar então vamos ficar gente